§ 53. Nos crimes previstos nesta sessão, a pena é aumentada de 1 sexto a 1 terço do fato resultar a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático. § 2º O crime é cometido no período de queda das sementes, no período de formação de vegetações, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local de infração. § D. Em época de seca ou inundação. § E. Durante a noite, em domingo ou feriado. Seção 3. Da poluição e outros crimes ambientais. Art. 54. A causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. § 1º Se o crime é culposo. Pena. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. § 2º Se o crime, § 1º Tornar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana. § 2º Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos diretos à saúde da população. § 3º Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. § 4º Dificultar ou impedir o uso público das praias. § 5º Ocorrer por plançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. Inclusão de 1 a 5 anos. § 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior, que deixar de adotar, quando assim o exigir à autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida, pena de detenção de seis meses a um ano e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada ou nos termos de autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1. Nas mesmas penas incorre quem? I. Abandona os produtos ou substâncias referidos no caput, ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança. Inciso 2. Manipula, condiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma adversa da estabelecida em lei ou regulamento. Parágrafo 2. Se o produto ou substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de 1 sexto a 1 terço. Parágrafo 3. Se o crime é culposo, pena a detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 58. A pena nos crimes dolosos previstos nesta sessão, as penas serão aumentadas. Inciso 1. De 1 sexto a 1 terço, se resultar dano irreversível a fora e ao meio ambiente em geral. De 1 terço até metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem. Inciso 3. Até o dobro, se resultar a morte de outrem. Parágrafo único. As penas previstas neste artigo somente serão aplicadas se, do fato, não resultar crime mais grave. Artigo 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 61. Disseminar doença ou praga, ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Seção 4. Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Artigo 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Inciso 1. Bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Inciso 2. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar, protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Artigo 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em qualquer de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 64. Promover construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerado, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Pena detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 65. Pichar ou, por outro meio, conspurcar edificação no monumento urbano. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Parágrafo 2. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e quando couber pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com autorização do órgão competente ou observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Seção 5. Dos crimes contra a administração ambiental. Artigo 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental. Pena. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 67. Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Pena. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Artigo 68. Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. Pena. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano sem prejuízo de multa. Artigo 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. Pena. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 69-A. Elaborar ou apresentar no licenciamento concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental, total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Pena. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1. Se o crime é culposo, pena. Detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2. A pena é aumentada de 1 terço a 2 terços se há dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. CAPÍTULO 6. Da infração administrativa Artigo 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Parágrafo 1. São autoridades competentes para lavar alto de infração ambiental e instaurar processo administrativo. Os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente e Sistema, designados para atividades de fiscalização, bem como os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Parágrafo 2. Qualquer pessoa constatando infração ambiental poderá dirigir a representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, com efeito do exercício do seu poder de polícia. Parágrafo 3. A autoridade ambiental que tiveram conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 4. As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio. Asegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei. Art. 71. O processo administrativo para apuração da infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos. Inciso 1. 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração contados da data da ciência da autuação. Inciso 2. 30 dias para a autoridade competente julgar o ato de infração contados da data da sua lavratura apresentada ou não à defesa ou impugnação. Inciso 3. 20 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente Cisnama ou a Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação. Inciso 4. 5 dias para o pagamento de multa contados da data do recebimento da notificação. Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa simples. Inciso 3. Multa diária. Inciso 4. Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Inciso 5. Destruição ou inutilização do produto. Inciso 6. Suspensão de venda e fabricação do produto. Inciso 7. Embargo de obra ou atividade. Inciso 8. Demolição de obra. Inciso 9. Suspensão parcial ou total das atividades. Inciso 11. Restritiva de direitos. § 1º Se o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, se eleiam aplicadas cumulativamente as sanções a eles combinadas. § 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta lei e da legislação em vigor ou de preceitos regulamentares sem prejuízos das demais sanções previstas neste artigo. § 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente pôr negligência ao dólar. Inciso 1. Advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las no prazo assinalado por órgão competente do CISNAMA ou pela Capitania dos Portos do Ministério da Marinha. Inciso 2. Ou puser em embaraço a fiscalização dos órgãos do CISNAMA ou da Capitania dos Portos do Ministério da Marinha. § 4º A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. § 5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo. § 6º A apreensão e destruição referidas nos incisos 4 e 5 do caput obtecerão ao disposto no artigo 25 desta Lei. § 7º As sanções indicadas nos incisos 6 e 9 do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo as prescrições legais e regulamentares. § 8º As sanções restritivas de direitos são 1. Suspensão de registro, licença ou autorização. 2. Cancelamento de registro, licença ou autorização. 3. Perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais. 4. Perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. 5. Proibição de contratar com a administração pública, pelo período de até três anos. Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Ambiente, criado pela Lei nº 7.797. 5. Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 20.923. 5. Fundos estaduais ou municipais do meio ambiente ou com relatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. Art. 74. A multa terá por base a unidade hectare, metro cúbito, quilograma ou outra medida pertinente de acordo com o objeto jurídico lesado. Art. 75. O valor da multa de que trata este capítulo será fixado no regulamento desta lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo R$ 50,00, ou o máximo R$ 50,00,000,00. Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. CAPÍTULO VII. A cooperação internacional para a preservação do meio ambiente. Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará no que concerne ao meio ambiente a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando esfolicitado para 1. Produção de prova. 2. Exame de objetos e lugares. 3. Informações sobre pessoas e coisas. 4. Presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa. Inciso V. Outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados que o Brasil seja a parte. Parágrafo 1º. A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que arremeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito, ou encaminhará à autoridade capaz de atendê-la. Parágrafo 2º. A solicitação deverá conter 1. Nome e a qualificação da autoridade solicitante. 2. O objeto e o motivo de sua formulação. 3. A descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante. 4. A especificação da assistência solicitada. 5. Documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso. Artigo 78. Para a consecução dos fins visados nesta lei, especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido o sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro das informações nos órgãos de outros países. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei as disposições do Código Penal e do Código Processo Penal. Artigo 79. A. Para o cumprimento do disposto nesta lei, os órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força do título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidores. § 1º O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á exclusivamente a permitir que pessoas físicas ou jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades para atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre I o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais. § 2º O prazo de vigência do compromisso, que é em função da complexidade das obrigações nele fixado, poderá variar entre mínimo de ou 90 dias e máximo de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. § 3º A descrição detalhada deste objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos com metas trimestrais a serem atingidas. § 4º As multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica, compromissadas aos casos de rescisão em decorrência do não cumprimento, são obrigações nele pactuadas. § 5º O valor da multa, de que trata o inciso IV, não poderá ser superior ao valor do investimento previsto. § 6º O fórum competente para diminuir litígios entre as partes. § 2º No tocante aos empreendimentos em curso até o 30 de março de 1998 e envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetiva e potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas até 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito e protocolizado junto aos órgãos competentes do CISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento. § 3º Da data de protocolização do requerimento previsto no § 2º, enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas em relação aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que houver firmado. § 4º A celebração de termos de compromisso de que trata este artigo não impede a execução de efetuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento. § 5º Considera-se rescindido, de pleno direito, o termo de compromisso quando descumprida qualquer das cláusulas e salvado o caso fortuito e a força maior. § 6º O termo de compromisso deverá ser firmado em até 90 dias, contados da protocolização do requerimento. § 7º O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indefinimento do plano. § 8º Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente mediante extrato. Art. 80. O Poder Executivo regulará esta lei no prazo de 90 dias, a contrário de sua publicação. Art. 82. Revolgo-se às exposições em contrário.